Eu estou aqui na Casa Decor, na Mata da Praia, ao lado da empresária Andréia Stefanoni. E hoje é um dia muito especial, hoje é o dia 30 de outubro, que se comemora o dia do Designers de Interiores. Essa profissão que está há 44 anos no mercado. E Andréia está recebendo aqui hoje a ABD do Espírito Santo, com alguns profissionais, para essa comemoração e o pronunciamento também do presidente Marcelo Mujali. Eu tenho o prazer de estar recebendo os profissionais aqui na minha loja. O presidente fez vários pronunciamentos, citando alguns detalhes da profissão, fazendo uma valorização dessa promissão tão linda. E eu agradeço realmente a ABD por ter me dado essa oportunidade de estar fazendo um encontro de comemoração de 44 anos dos Designers de Interiores. Ao meu lado, o diretor da ABD, a Associação de Designers de Interiores, aqui Ivan Lopes, do Espírito Santo. Ele que coordena toda a associação e entende como é que está o funcionamento desta profissão aqui no Espírito Santo. Ivan, bacana, parabéns, dia 30 de outubro, a data de vocês. E hoje vocês usaram aqui a Casa Decor para um evento, um pronunciamento do presidente da ABD. Em comemoração a essa data tão importante, que é bom sempre lembrar. É verdade. Obrigado, Doriane, por esse espaço. E a gente está comemorando o Dia do Design de Interiores, que através do Marcelo, nosso presidente, ele fez uma fala apresentando as novas regulamentações da profissão, a lei que está fazendo todo o embasamento da nossa profissão. E todas as novidades estão por vir com várias vitórias, né? Que a gente está buscando há bastante tempo aí. E graças a Deus está tudo sendo regulamentado. A Wanda Canal, ela é vice-diretora da ABD aqui no Espírito Santo. E é claro que ela é designer de interiores. E como é que você vê hoje o futuro da ABD? Sendo que a gente está falando aqui de regulamentação, a gente está falando de união da classe, né? Dessa sinergia com outras profissões, como engenharia, como arquitetura, juntamente com a classe do Design de Interiores. Eu acho que a ABD só tem a crescer. Só tende a crescer porque os profissionais estão sendo cada vez mais reconhecidos. as especificidades do trabalho do Design de Interiores estão sendo cada vez mais valorizadas, que traz mais conforto, segurança, saúde para os ambientes. E para quem vai desfrutar desses ambientes, eu acho que a gente só tende a crescer, a melhorar, a fortalecer ainda mais a categoria. E eu acho que quem ganha com tudo isso é o cliente, né? É o usuário final do espaço que vai estar desfrutando de um espaço pensado para ele. E aí E aí E aí E aí